Eu e o Brasil inteiro, né? Queremos saber como é que você tá Eu sei que você tá no hospital, porque já dá pra ver aí Você já tá no seu quarto aí sendo atendida Conte, menina, como é que tá tudo aí? Tá tudo ótimo Na verdade, deu tudo possível, né? Porque você não espera que De repente uma gripinha Eu tava achando que era uma gripinha Tava mais ou menos assim Desde quinta Passada Mas, sei lá A gente não espera mesmo Eu nunca penso no pior, né? Então, pra mim, tá tudo ótimo Hoje de manhã Quando eu fiz o exame Aí que a gente faz o exame toda semana Duas vezes Semana passada eu dei negativo Deu positivo Aí eu vim aqui só pra conferir Mas tô ótima, tô me sentindo bem Tô imposta Parece uma gripe Sabe, a sensação de uma gripe Mas já me sossegaram aqui Falaram, ó, muito leve Provavelmente Provavelmente Mas tem que ficar quietinho, né? Cuidado, viu? Imagina, tô sempre por aqui Você sabe, né? Sempre pro que der e vier Na torcida aqui pra você Sair logo e ocupar o seu espaço Que é de direito aqui Mas enquanto você tá se cuidando Fica tranquila Que a gente toma conta aqui da casa Eu só queria perguntar um negócio pra você, Ana A gente fica muito preocupado com sintomas Até pra alertar todo mundo que tá em casa Que às vezes confunde com uma gripe Os sintomas começaram na quinta-feira Mas o que foi exatamente? Dor de garganta? O que você sentiu? É um mau estar Um pouco de dor de garganta E aí, hoje, o Ian É que eu fiquei com o motorista Assustada Porque eu perdi o olfato E tendo que se você passa o perfume Fala lá Será que o perfume estragou? Não é assim Será que é uma boa coisa? Mas na verdade, acho que é isso Dá um susto Porque a gente ouve falar E é de fato Um dos sintomas É que você pode perder o olfato E o paladar Mas... E o mal estar É uma gripe É uma coisa meio congestionada Mas nada que A gente leve pra cama Então, só que eu tava Na fazenda desse final E com a minha família E tava tudo bem Mas, então, agora Precisa se cuidar, né? Sem dúvida